A quarta literária de hoje vai ser em homenagem a Adélia Prado, que aos 88 anos venceu o prêmio Baixado de Assis da Academia Brasileira de Letras e também o prêmio Camões, no mês de junho de 2024. Uma grande inspiração para as mulheres que escrevem. Sou Ângela Martins, contautora e idealizadora do projeto Literatura Ação. Eu vou compartilhar com vocês o poema Com licença Poética, que está no livro Reunião de Poesia, de Adélia Prado, publicado pelas edições Beste Bolso. Com licença Poética Quando nasci um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou Vai carregar bandeira, cargo muito pesado para a mulher, esta espécie ainda envergonhada. Aceito os subterfúgios que me cabem, sem precisar mentir. Não sou tão feia que não possa casar, acho o Rio de Janeiro uma beleza. E ora sim, ora não, creio em parto sem dor. Mas o que sinto escrevo, um procina, inauguro linhagens, um dos reinos, dor não é amargura. Minha tristeza não tem pedigree, já a minha vontade de alegria, sua raiz vai ao meu mil avô. Vai ser pocho na vida, é maldição para homem, mulher é desdobrável, eu sou.